olá eu sou marcos de hoje eu trago pra vocês a revolução dos bichos de george orwell essa minha edição aqui é a edição da editora globo é a 61ª edição da editora globo essa questão de e 62 é isso mesmo 1962 ok livro originalmente lançado em 1945 a revolução dos bichos vai contar a história de uma olha o spoiler revolução dos bichos pois é pois é enfim no livro aqui acontece os animais de uma determinada grande tá elas eles começam a tomar consciência de que o mundo é talvez seja um pouco mais do que eles imaginam né em um determinado momento um deles um pouco né o major é tem uma revelação e todo domingo eles se reuniam pra fazer uma reunião pra conversar e ele era um que discursava né os portos eram se discursavam falavam algumas coisas e ele era um dos mais idosos né tava muito tempo lá a grande geralmente era uma grande de corte matava os animais e ele era um dos mais antigos então o pessoal tinha uma certa reverência ele e ele profetiza de que olha eu vejo o fim disso desse sistema de terror né eu vejo que um dia a nós viveremos sobre uma nova um novo sistema um outro regime de que nós não sofreremos como sofremos agora para que os humanos não usarão não usarão como os usam agora enfim ele fala um monte de coisa e eventualmente ele vem a falecer mas a ideia fica e aquilo se alimenta né que vai se retroalimentando até que o momento que tem a revolução dos bichos os bichos tomam a fazenda dali em diante uma série de coisas acontece não vou entrar em muitos detalhes para entregar não entregar a história como toda até o final principalmente o final é que é bem interessante leitura de primeira viagem e talvez pessoas um pouco mais inocentes no sentido de na inocência boa né as pessoas que vem o bem tudo talvez se sustem que se espantem com o final pessoas com um certo mal um pessimismo já acho que vão falar já imaginava isso né de qualquer forma enfim é eu gostaria de ler alguns trechos que eu grifei do livro eu vou tentar pegar trechos que não é estragam obviamente a narrativa tá ok vamos lá a vida de um animal é feita de miséria escravidão essa verdade nem cru então esse é logo o começo começam a destacar a questões né o homem é a única criatura que consome sem produzir então eles começam a notar isso não é que o homem ele usa os animais tanto para o trabalho no campo como os os animais para recolher os recursos dos animais como carne né matando o porco enfim ou recolhe os ovos a galinha ou tirando o leite das vacas coisas do gênero né o homem não busca interesses que não os dele próprio então tudo isso é aquilo que vai alimentar né todos os óbitos do homens são maus tudo isso vai alimentar aquela que vai criar aquela sensação de que tá tudo errado e vai levá-los até a revolução tá enfim aí é que tem uma série de coisas que vai acontecer aqui que você vai ver que os animais vão se colocar em classes né então a você sabe e mesmo começa a aprender a escrever mas nem todos são capazes ali já começa a primeira separação dos animais essas classes então os que sabem ler estão num patamar mais alto os que não sabe mais ou menos né e os que não sabe ler lá embaixo que não sabe ler então eles têm que entender que o que está escrito é a lei né e quem sabe ler a lei é é quem manda né literalmente assim então daí você já começa a ter idéia do caminhar da carruagem ok deixa eu achar outras passagens aqui vamos lá aqui ó bom aqui tem um trecho grande que eu acabei excecionando mas literalmente o momento que tem a guerra lá né e fala guerra é guerra ser o bom ser humano bom é ser humano morto qualquer paralelo desses com um diálogo atualíssimo não acho que eu creio que não é mera coincidência tá enfim enfim um ponto chave acontecendo no livro aqui no meio do livro é que dois dos das lideranças dessa revolução acabam discordando e ali começa a caber tem uma um caminho duplo por assim dizer né a princípio depois a gente realmente um dos caminhos vai acabar sendo o guia né enquanto um dos dos líderes né o bode neve acredita que é preciso educar a todos e construir usando a força de todos principalmente passar a palavra da revolução adiante ou seja foi nessa granja teve revolução a grande do lado não teve então vamos divulgar que é possível que grande do lado também se revolução tem essa revolução é se manifesto tem essa revolução e venha alcançar essa liberdade né que eles alcançaram enquanto que o outro líder o napoleão é até provavelmente também não é uma coincidência escolha do nome ele acredita que na verdade eles precisam se fortalecer né se fortalecer no sentido quase literalmente militar no caso nós precisam criar defesas porque os humanos vão tentar tomar de nova grande e tentam também em mais de uma ocasião e só que os dois têm os seus pontos a validados por assim dizer né e acaba tendo um pequeno problema técnico aí e acaba tendo novamente uma construção de um raciocínio específico e um evento específico que vai levar para uma dessas duas decisões se a decisão guia tá mas de forma a princípio subjetiva porque uma das ideias é que era fazer x ela ficar ficando escondida porque alguns eventos vão acontecer e vão obrigar a granja como um todo trabalhar num sentido específico e aí que você começa a ver que existe uma manipulação considerável do povo principalmente o povo letrado né ainda mais que o povo letrado acredita cegamente na escrita né olha são tantas críticas são tantas críticas é difícil falar falar isso pra você só esse ponto que vai aparecer que eu tô sendo eu tô escolhendo um ponto específico quero passar uma idéia específica mas eu acho que é algo muito mais abrangente tá muito mais abrangente enfim uma coisa interessante é ele foi escrito em 1945 pós segunda guerra mundial e a gente já tava com uma relação complicada né tem esse início uma relação complicada e tem algumas ideias já de do comunismo surgindo e tal alguns dizem que o livro é um livro de antipropaganda comunista mas é pra mim tá pra mim pessoal eu acho que serve pra praticamente qualquer governo literalmente hoje em dia a gente não tem mais um sistema político que eu acho que conseguir ficar de fora das ideias que o livro apresenta visto que a gente tem um sistema democrático onde tem esquerda e direita ambas subindo ao poder obviamente com suas peculiaridades mas se você tentar abstrair ao máximo você vai ver que nossas vidas como meros humanos mortais né é continua grande parte na mesma né se você avaliar questões de salário mínimo a gente continua tendo que trabalhar pra comer tudo isso é apresentado aqui e trabalha às vezes né trabalhar para comer para sobreviver não viver então essas questões são apresentadas tá aqui de forma muito bacana muito interessante ok olá enfim esse trabalho é estritamente voluntário porém o bicho que não aceitasse teria sua ração diminuída pela metade olha qualquer paralelo com a nossa vida não é mera coincidência tá enfim eu não eu não posso falar ler muitas coisas aqui senão é tragar né enfim os animais andavam terrorizados quando são um monte de coisa lá né x era uma espécie de entidade invisível impregnando o ar à sua volta e ameaçando-os com toda espécie de perigos então começa a surgir um inimigo invisível ali para terrorizar e forçar a população como um todo caminhar nos trilhos né num ponto específico eles querem guiar aqui ó e nos velhos tempos eram frequentes as cenas sangrentas igualmente rui pilandes entretanto agora se parecia ainda pior isso uma vez que ocorreu entre eles mesmos olá não podia compreender porque haviam chegado a uma época em que ninguém tinha usado a dizer o que pensava então assim meu todos os paralelos possíveis né já tô chegando no final do livro aqui eu queria chegar aqui eu lembro que ele falo um ponto específico eu acho tão fantástico que ele faz um paralelo do futuro na verdade é que as pessoas acabam não lembrando mais daquilo né deixa eu achar aqui o texto cadê havia nascido muitos animais para os quais a revolução não passava de uma obscura tradição transmitida verbalmente e outros que nem sequer tinham ouvido falar de coisa nenhuma a respeito então esse esse grupo novo que surge ele tem uma outra visão das coisas né é uma certa normalidade da situação atual de que ok essa é essa vida que nós temos é assim que eu cresci assim que eu nasci nessa situação eu cresço na situação ok ok né é um problema né obviamente é um problema enfim eu gosto muito do livro eu acho muito isso no livro ele é um livro extremamente provocante né extremamente provocante e em várias ideias eu acho que eu falei anteriormente aqui que ele serve pra com paralelo para qualquer sistema político atual não há um que consiga fugir a as críticas que ele faz infelizmente tá infelizmente no caso eu gostaria muito que houvesse mas eu infelizmente vai ficar perdendo as esperanças e eu vou acabar falando de coisas que não tem a ver com o livro enfim se você quiser conversar sobre isso e outras coisas mais pode colocar nos comentários ou entrar no nosso servidor discord o link vai estar aqui na descrição do vídeo se você quiser comprar o seu livro aqui uma versão provavelmente mais nova tá eu vou deixar o link afiliado aqui embaixo na descrição do vídeo você compra lê tira sua opinião e vem conversar comigo seja aqui nos comentários seja no servidor discord beleza então é isso eu fico por aqui curte o vídeo inscreve no canal e até a próxima leitura e aí